Ora, hoje aqui no dia 1 de janeiro de 2011 foi feita aqui uma promessa que ficará gravada nos anais da história, que é eu e a minha princesa Nádia passaremos juntos a passagem de ano de 2060 para 2061. Vamos passar juntos, é uma promessa de amor eterno, passaremos juntos a passagem de ano de 2060 para 2061. Diz lá o mesmo? 2060 para 2061. Não, não, passaremos juntos, vá. Ai querido, passaremos juntos a passagem de ano de 2060 para 2061. Isto é uma prova de amor eterno e mais fidedigno e fiel que isto não poderá existir de um nobre homem, galã, poeta, engenheiro e filósofo e matemático. Muito bem. Muito obrigado pela vossa atenção. Está gravado agora. Enviar-me-ás esse... Está gravado, agora não podem voltar atrás. Está gravado e escrito nos anais da história e nas rochas do infinito. Enviar-me-ás esse mail para mim para que o distribua e dissemine por todo o espaço cibernético. Muito obrigado.